...Lira e a todo o povo pessoal que veio aqui em conjunto para ver a obra e justamente ela está sendo realizada. Muito amor e tudo na vida. Então é, eu tenho a agradecer e muito obrigado. É isso. Geraldo Lira ultimamente está sendo o amigo do povo, conhecido por aí. Está trabalhando muito, além da parte de saúde, e tem se preocupado muito. Ele também está de parabéns, né? Está de parabéns. Para a parte de saúde, tudo. E está de parabéns. O povo, ele e o pessoal todo. O irmão Edson também está aqui, ele faz presente, mas eu agradeço ele também pela... O irmão Edson também fez o nome, o Edson tudo. Foi ele que eu convido a gente também aqui. Qual é o seu nome? Eu, do meu. Rosil. 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 Esqueci lá fora, depois a gente desrola aí. Perda pela pesquisa.